E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Dead Ahead Zombie Warfare. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima. E se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais. Beleza, pessoal? Primeiro, olha só, eu entrei no jogo em off e farmei artefatos para os personagens. Olha só, o que eu fiz? Eu estou aqui no primeiro capítulo. Eu entrei aqui, farmei artefatos no fácil, né? Porque o normal não está desbloqueado ainda. Vou pegar uns artefatos melhores, né? Joguei aqui, certo? E evoluí já, olha só como é que está o nosso querido... Olha isso aí, bombiro bruto. Para o nível aqui, 666 é o conjunto Ranger, que é o que o pessoal mais usa. Não quer dizer que você é obrigado a usar, né? Mas é o que o pessoal mais usa, certo? E outra coisa, o que eu fiz? Aqui nos artefatos é tipo no Genshin Impact aí, que eu faço série também. É tipo no Genshin, você tem aqui o atributo, né? A classe. E você tem os atributos secundários dele, né? Dano de perto, dano de perto, tá vendo? Eu tinha esse aqui também, só que ele é dano de longe e alcance. Então, não vale a pena usar esse... No carinha aqui, que é de dano de perto, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse e coloquei num cara que causa dano de longe. Por conta desses atributos aqui, que é melhor para quem... É... Atira de longe, né? Então, tipo, você clica aqui nele, tem o Ranger aqui. Não quer dizer que você pode pegar qualquer Ranger e colocar ali, não. Porque se você colocar qualquer um, pode ser que você pegue um item de longo alcance, né? Que melhora o longo alcance. E você equipe num cara que é de curto alcance, então não faz sentido, né? Então, eu fiz isso. Eu vim nele, ó. Ele é curto alcance, coloquei, ó. Dano de perto, dano de perto. Aqui também, ó. Vida, carisma, dano de perto. Aqui também. Preparação, dano crítico, dano de perto, tá vendo? Coloquei tudo certinho. Que eu farmei ali. Artefato. Por aqui eu não evoluí, que eu tô sem grana. Tô sem artefato mesmo pra evoluir. Mas... Só chega até o nível 6, é o nível máximo. É... Desses azuis. Eu não sei se, tipo, o artefato roxo... Ele vai mais longe, ó. Esse aqui é roxo, ó. Não sei se dá pra evoluir mais que o nível 6. Não sei, mas o raro aí é até o nível 6. Eu fiz isso. Então, ou seja, eu joguei em off, mas sem jogar o modo história, certo? E nenhuma... Não joguei nenhuma fase do modo história. Todo modo história vai ser em vídeo, beleza? E outra coisa que eu fiz também. Eu joguei o modo enfrentamento. Eu já tô na Liga 3, mas respeita, tá? Mano, o modo enfrentamento é divertido demais, galera. Muito divertido. Tá bom? Tá ali o meu time, ó. Inclusive, eu tenho que editar aqui, ó. O ideal é deixar... Tava pensando... Deixar o bombeiro sozinho lá na frente. Porque o bombeiro... Ele explode, né? Quando ele morre. Pode causar dano no nosso aliado. Eu acho que causa. Então, vamos deixar lá na frente. Porque se ele morrer rápido, ele explode pra lá. Tava pensando nisso aqui. E... Aí, ó. Tá vendo que eu já passei de duas ligas. Ou seja, ganhei moeda. Já gastei as moedas. Vim aqui, comprei, ó. Estoque de moedas que eu tô precisando. Então, eu joguei em off. Mas foi tudo fora do modo história. Só pra farmar item mesmo. Pra gente poder... Ficar mais forte aí pro modo história. Certo? Inclusive, vamos... Uma partidinha aqui, ó. Vou apertar aqui pra enfrentar todos. Se eu vencer seis... Eu já classifico automaticamente. Pra... Próxima liga. Que é a liga quatro. Então, vou enfrentar todos aqui. Se eu conseguir seis vitórias... Eu passo pra próxima liga. Vai ser difícil. Vamos ver. Eu gostei muito dessa mecânica de batalha também. Ó, já começou com os caras roubados aí. É verdade essa. Vou acelerar aqui a velocidade. De repente, ver logo o que vai acontecer. Perdemos a primeira. Vamos ver. Tem que vencer seis. Eu acho que não vai dar, não. Perdemos a segunda. Brincadeira, né? Eu tinha que evoluir o bombeiro, inclusive. Ó, ganhamos a terceira. O cara aqui tá de boa. Temos que vencer mais cinco agora. Nossa, o cara é nível 11. Perder a mais uma. Acho que aqui moeou, hein? Nossa, nível 30. Primeira vez que eu enfrento alguém, nível 30. Boa. Segunda vitória. Mas acho que não vai dar pra chegar na sexta vitória, não. Mesmo se a gente vencer o resto todo. Terceira vitória. Eu gostei muito do estilo de combate, sabe? Gostei muito. Daqui do modo online aqui. É, não deu. Conseguimos três. Tchick conseguiu o dobro. Pra... Pra passar já de uma vez, sabe? Tá vendo esse cara aqui, ó? Esse cara, ele conseguiu seis. Ele já se classificou automático. Ele já subiu pra Liga 4. Já ganhou o prêmio e tudo mais. Eu fiz isso duas vezes. Eu tava na Liga... Liga 1, é isso? Aí eu fui pra Liga 2 e Liga 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. O nome da Liga aqui. Eu posso ter errado. É isso aí, ó. Tava na Liga 1. Venci seis partidas. Já fui direto pra Liga 2. Venci seis partidas. E parei aqui na Liga 3. Tá bem maneiro esse modo online aí. Vou continuar fazendo isso em off, tá, galera? Vou continuar farmando artefato. E jogando o modo online. Modo história. Não vou continuar... Não vou continuar, não. Não vou jogar, né? Nunca joguei offline. Não vou jogar, não. Conseguimos um item aqui. E aqui, ó. Várias coisas pra regatar. Tem também tarefa. Tem também capítulo. Vença o enfrentamento. E aumente o nível de itens para o nível 4, hein? No caso, eu evoluí pro nível 6 lá, alguns itens que eu mostrei pra você lá. O que é isso aqui, ó? Interessante. Aumente o nível do seu ônibus. Aumente o nível do seu ônibus. Compre item na seção ofertas diárias. Deixa eu ver aqui se for barato. Eu compro aqui já pra fazer isso logo. Pacote de oferta. Versões. Ofertas diárias. Mas, tipo, isso aqui não conta, não? Esse grátis aqui não conta, não? Vamos aqui, vai. Pra fazer essa missão. Tá aí, ó. Comércio concluído. Então, pegar o prêmio da missão. E tem mais algumas pra fazer. Aumente o nível do ônibus. Depois a gente faz. Derrote o chefe da missão 17. Nem cheguei lá ainda. Concluo desafios. Enfim. Colete estrelas local 2, tá? Concluo estágio 1 da estação 1. Estágio 1. É esse? Esse tá no nível pesadelo. Será que eu consigo passar esse aqui agora? Estamos aqui no capítulo 1. Vamos tentar? Vamos só evoluir aqui o bombeiro. Que ele tá bruto demais. Tá com... Tá com... Artefatos brutos aqui, ó. Top de linha. Tá com a vida. 1097. Mano, tá... Ele tá top demais. É... É isso. Eu tô com o 933. Dá pra comprar personagem novo? Esse aqui é só com estrelas. Esse aqui é só com... Estrelas. Estrelas. Dá pra comprar. O que é isso aqui? Ah, ele tá aqui, ó. Mas não vou comprar, não. Vou pegar ele aqui mesmo. É o Glenn. Glenn no Apocalipse Zumbi. O que é isso? Quem diria? É... Bom, pra ele é o Luke. A gente nem tem... Acho que não tem nenhum cópia desse aqui. Esse cara guardado. Eita, galera. No futuro a gente usa. Ele tem a habilidade aqui de capacidade de voltar à vida. O que é isso aí? Isso aqui a gente vai comprar outro dia. Isso aqui a gente vai comprar outro dia. Vamos lá, então. Tive que dar esse resumo aí pra vocês saberem o que eu faço. O que eu vou fazer em off. E farei isso durante o resto da série, tá bom? Então, sempre que eu começar o vídeo eu vou estar com mais moeda, provavelmente. Mas não vou ter jogado modo história. Vou ter jogado só eventos fora do modo história. É... Vamos tentar aqui rapidão. Eu acho que não vai dar. Mas a gente vai tentar aqui uma vez só. Bora. Essa aqui é aquela que tem... Dei sorte. Faz o bombeiro logo. Ih, ele veio especial. Ele veio bugadão, hein? Ele tá bruto, hein? Ele tá... Mano... Ó. Cura ele. Cura ele que ele tá com muita vida. Se não deixar ele morrer, tá ótimo. Tá vivo aí nele, ó. Olha esse bombeiro, meu parceiro. Morreu? Não, ele tá vivo. Ih, olha lá. É mesmo ele... O pessoal falou que ele é bom contra o... Contra o boss ali, ó. Viu que ele tancou o boss? Mano, bom demais. Olha lá. Tancou de novo o bombeiro, ó. Cura ele. Cura ele. Deixa ele vivo. Mano, bom demais. Tá esse bombeiro. Ainda bem que a gente evoluiu e colocou... Os melhores artefatos pra ele. Ah, garoto. Que isso, hein? Tamo aprendendo, hein? Muito obrigado aí pelas dicas também. Ajuda demais, né? Tamo aprendendo. Olha, eu vou ver o vídeo, hein, galera? É importante ver vídeo, tá? De jogo aqui. Vou ver pra ganhar as moedas, tá bom? Já, já eu volto aí. Tá aí, galera? Assistiu o anúncio. Pegar umas moedinhas. Vamos ver. Venciamos a fase difícil lá, hein? Fala de nós. Vamos lá, ó. Mais uma aqui. Aqui eu consegui um artefato, né? Esse livro aí, ó. E aqui é o nível normal. Olha. Vamos lá, hein? Uma fase nível normal? Será que vai ter alguma coisa? Tá. Vai ser simples não, hein? Calma. Faz ele. Nós temos a habilidade de cura do... Do ônibus. Por enquanto eu não vou fazer... Os mecânicos, não. Meu Deus do céu. É a metralhadora. Errou, velho. Os vistos estão renascendo. Pô, louco. O que você faz é muito difícil. Ah, rapaz. Vamos voltar aqui no futuro. Melhor do que eu ficar gastando aqui, né? Vamos voltar no futuro aqui. Vamos primeiro evoluir mais os personagens. Depois a gente volta. Bom. O time principal não dá pra evoluir. Porque... Mano, eu tenho que evoluir isso aqui, velho. É verdade. Isso aqui é muito útil, cara. Tá aí. Não dá pra evoluir aqui por conta do ônibus, né? O ônibus tá travado no nível ali. Eu posso até evoluir o ônibus. Mas não vou fazer isso. Por quê? Porque eu quero desbloquear os personagens que estão ali. Beleza? Então eu vou juntar a moeda pra primeiro desbloquear isso. Depois desbloquear isso. E depois evoluir o ônibus. O que eu ganhei aqui? Tá. Vamos nessa, então. Vamos seguir pro local 2, que é onde a gente tá. Eu não joguei aqui, tá? Aqui dá até fato também, né? Eu joguei acho que só em vídeo, né? Esse aqui eu vou jogar em off no futuro. Cadê aquela... Aqui, ó. Essa é a fase que eu passei com 2 estrelas. Será que com esse bombeiro evoluído aí, a gente consegue 3 estrelas? Não é fácil essa fase, né? Vou fazer o bombeiro. Faz aqui os caras pra curar. Tem que fazer o atirador também, senão não funciona. Eu não posso usar a metralhadora. Eu tenho que curar o ônibus. Porque eu acho que não vai dar tempo de curar. Que triste, hein? É, eu queria 3 estrelas, né? Não só a vitória, né? Esse é o problema. Deixa a parada aí também e depois a gente volta nela. Tá bom? Vamos numa outra aí. A gente vai voltar nela no futuro. Corrida de suprimento. É o que eu posso fazer em off, né? É... Aqui. Tá difícil. Vamos tentar, vai. Tá difícil, mas vamos tentar. Vamos ver. Eita. Essa garota é aquela que corre do nada, né? Que isso? É um novo inimigo isso aí? É o policial aí, ó. Um zumbi comum com proteção contra ataque corporal. Nossa. Segure ele, bombeiro. Já era. É muito rápido, velho. Do nada. Do nada ver os caras. Vamos outra. Calma, calma que a gente tinha que passar. A gente vai voltar nessas aí. Difícil. Pior que tá tudo difícil agora, né? Difícil. Difícil. Nossa, velho. Difícil. Vamos ter que tentar. Vamos tentar essa daqui que tá mais pra cá, ó. E aqui, daqui, tem aquele vento maluco, né? Mas vamos lá. Já começou a complicar, hein? Vamos lá. 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 Nossa Não, isso é brincadeira Olha o dano que os pessoal deixou bater Você quer não curar o ônibus não? Aí é triste Pô, deixaram amanhã bater o maior tempão Não, aí não Eu vou deixar a batalha terminar pra eu ganhar a moeda Porque você ganha um pouquinho aqui Querendo ou não, você ganha um pouquinho Eu vou repetir Dá pra ganhar isso aqui sem levar dano Os caras não pão igual Carpanguano Ó Que que é isso aqui Deixa eu ver Tem coisa nova aqui Mais uma tropa Granadeiro, é isso? Habilidade ativada Tem que clicar nele pra ele Fazer o que eu peço Proteção contra dano por armas de fogo Tem uma chance de não virar um zumbi Após morrer Olha aí Interessante Isso aqui é o que? Gerador Habilidade de cair em campo Proteção contra fogo Custa trinta Custa trinta Sangue Mano Dá pra passar essa daí Com três estrelas Pior que mano Eu queria desbloquear os personagens Mas acho que não vai dar não Eu vou ter que fazer Sabe o que? Evoluir o ônibus logo E evoluir os caras aqui logo Senão eu não vou passar Não vou ficar preso Né? Vou tentar mais um aqui Porque eu acho que dá pra passar Isso aqui de boa Sem levar o dano que eu levei ali Eu vou esperar juntar 40 Que aí eu faço o bombeiro E esse cara de 15 aqui É, não vai dar pra curar de novo Aí é triste O problema aqui Não é nem a força dos zumbis O problema é a velocidade Eles são rápidos Vamos evoluir O artefato Que eu tava precisando evoluir Que é esse aqui Pegar alguns itens repetitivos aqui Tem muitos também Não tem item comum Item comum pode Pode gastar Porque é comum Item comum a gente não vai Não é nem bom eu Usar os itens repetitivos Porque as vezes a habilidade Do item repetitivo é diferente Mas acabei usando ainda Bom O pessoal falou que o jogo Ia começar a complicar já cedo E realmente É... Eu não gosto de deixar a fase Eu não gosto de deixar a fase De três estrelas pra trás Eu acho que tem duas aqui Ó, esse aqui é fácil Eu não passei Aí é covarde Vamos tentar de novo Esse cachorro chatão aí O dano que esse cachorro causa É muito alto Será que vai dar pra curar? É que vai vir mais cachorro Esse é o problema Não vai dar tempo não Faltou pouco aí Mano O desempenho foi melhor Mas faltou pouco ainda Eu acho que não vai dar pra esperar não galera É evoluir essas tropas nossas aí mesmo E vambora Vamos com eles Em que vai chegar um momento Eu tenho certeza que vai chegar um momento Em que vai ter um inimigo aí Que só uma outra tropa Que tá fora do meu deck Vai ter vantagem contra ele Mas o nosso time vai estar tão forte Que vai ganhar Essa é a verdade Então toma aí Bora Evolui você Evolui você O ideal pra esse cara Era arrumar também Os artefatos Mas eu não consegui Artefato pra ele Por enquanto não Conjunto boss Evolui você Por enquanto é isso E vou guardar pro time principal Depois que eu tiver mais aqui A gente evolui Será que agora vai dar certo? Com um pouquinho mais de vida? Eu não sei não A gente tenta Tem esse poder pra usar aqui em cima Mas eu acho que eu não vou usar isso não galera Vamos tentar passar na raça Tem que usar esse poder aí Tem missão que eu tenho que usar esse poder Nossa, já morreu? Ou é bombeiro? Mas foi rápido Faz outro bombeiro galera E tanca muito Bom, matou os cachorros Eu vou guardar a moeda Sabe por que eu vou guardar a moeda agora? Porque se o cachorro vier Um monte de cachorro E destruir meu Causar um dano aqui Eu vou e faço os Os caras ali Nossa Vocês viram? Quase que eu fiquei com duas estrelas de novo Mas deu certo É, vou ver esse vídeo Que eu tô precisando muito de moeda Tá bom? Tá aí galera Muito bom Bora Tão evoluindo O problema é a progressão Nossa, que tá lenta Principalmente por causa de moeda O que houve? Deu uma demoradinha Será que o jogo não acreditou que eu ia ganhar? Pode desbloquear alguma coisa aqui Ah, presente Pera aí Valeu, tô precisando Muito obrigado Dá pra evoluir algum personagem Isso aqui é muito útil Dá pra fazer mais um Pode ser isso que eu tô fazendo Muito pra curar o ônibus E eu tenho que focar também Sabe o que? Nos artefatos Desses personagens Eu só foquei Por enquanto Nesse aqui do Bombeiro E nesse cara aqui Mais ou menos Tá vendo? Não tá nem evoluído Esse aqui nem é do Do grupo dele Só que amanhã Eu vou jogar mais em off Pra pegar artefato E amanhã na verdade Olha que interessante Foi mal Pra mim aqui começa O evento de Halloween Amanhã Né? Então Amanhã A gente joga o evento Pra ver como é que é E deixa o modo de história Um pouco parado Né? Pra A gente aproveita o evento Pra farmar item Beleza? Então amanhã A gente joga o evento Também Dá pra evoluir mais alguma coisa Talvez você Não Aí eu só te reserva lá Bom E agora? Será que dá pra passar aqui? Três trelas? Será que dá? Vamos ver Esperar juntar 40 É Já era Aqui moeu Bom Vamos por uma outra No futuro aí Depois a gente volta Nessa aqui com certeza Vamos lá Rapaz Tá complicado mesmo Tô quase conseguindo aqui Novo local Mas aí é Novo local Por enquanto né A gente não conseguiu nem passar Um pouco desse aqui Como é que eu vou Pra um novo local Sem passar esse aqui Né? Vou tirar essa moeda aqui Chatona Aqui vai ter o policial Maluco Não vai? Não vai? Não vai? Não vai? Não vai? Forte esse policial Nossa O que tem lá atrás O bombeiro vai explodir Olha o zumbi paradão ali Sem atacar nós Nossa O zumbi O zumbi tá pronto pra levantar ali Tomou um só na cara Não deixa eu pegar Não deixa eu pegar na toa aí Não Boa Faz esse Fala sério né cara Tanque zumbi Deixa eu bater no Vamos ganhar três Estrelas hein É isso rapaz Tamo evoluindo Né? Aos poucos Vou ver esse vídeo aqui Porque Tô precisando muito de moeda Vamos lá Tá aí galera Moedas Vamos nessa Aos poucos É o jeito O novo local Eu não vou ver agora não Evolui esse cara Perfeito Tudo seis Agora é a parte do ônibus Ou dos artefatos Que eu preciso de arrumar Artefato também Rapaz É que o vídeo já tá Um tempo maneiro né Então eu vou gastar Um pouco disso aqui Aqui Já que eu tô podendo gastar Pra entrar é dois Não é? Tá aqui Eu posso evoluir Alguma coisa hein Conseguimos três estrelas Aqui foram duas Depois a gente vai tentar de novo Vamos aqui Difícil E bora Eita Tá Eu preciso do bombeiro Novo zumbi? A Iron Man O que é isso? Um zumbi resistente Com o traje A prova de fogo Legal hein Também ferrado Nossa Tá vindo só zumbi diferenciado Vocês tão vendo né Por favor Cura o bombeiro Vocês morreram Ah bombeiro Começar a fazer a cura 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 Do carro né Cura o ônibus gente Boa Boa curamos Limpa Muito bom Muito bom Fala de nós né Vou ver o vídeo aqui Tá aí galera O vídeo Bora Foi um bom avanço Tá aí Aqui tem uns itens novos Que eu vou Esses comuns eu gasto Para evoluir os outros Os raros Não dá para evoluir Nada aqui O ônibus para evoluir É trezentas e pouco A gente tá com Cento e oitenta e oito Então vamos vir aqui Esse artefato Dá para ser evoluído Dá sim Aqui Aqui E aqui E aqui Certinho Pronto Chegou no nível máximo Que é o nível seis Então agora Ele tá bruto Com nível seis Em todos os artefatos Artefatos Ranger Que é a classe De artefato Que melhor combina Com ele Que o pessoal mais usa Ele tá bruto Agora os outros Tipo esse cara aqui Esse cara aqui também é É Ranger Esse aqui já tá Ranger Com o dano de longe Maior Só que eu não tenho Muito item Para evoluir o nível Esse aqui É Ranger Com o dano de longe Maior Então não tem o item Para evoluir Beleza Mas tá certo Esse aqui Startup Não tem o Ranger Para esse aqui Então tem que Esperar conseguir E o daqui também Já é o Ranger Com o dano maior De longe Então já tá certo Só esse aqui Que tá errado Esse facão aqui Esse cutelo Que no futuro Eu vou trocar Esse amigo Também é Ranger Então no futuro Eu vejo melhor o dele Esse aqui É Boss Esse do Boss Eu acho que não tem nenhum Quer ver Esse aqui Tá E tem esse aqui Né galera Esse aqui Dá prima Também Rapaz Lembrar de pegar Essas recompensas Esse aqui é Gentleman Fala né Eu não tenho Esse conjunto Aí maluco Devo conseguir Em outros locais Mas tá aí Tamo fortalecendo Amanhã O nosso foco Será o evento Que pra mim Que começa daqui As 7 horas Pra você já começou Aí eu vou jogar o evento Pela primeira vez Junto com vocês Em vídeo Tá bom É E é isso Vou farmar aqui em off Vou gastar essas chaves Pra pegar itens Que dá item né É isso que eu vou fazer Em off E vou jogar também O divertidíssimo Tô achando muito bom Isso aqui ó Vamos rapidão aqui Rapidão Que eu fortaleci um pouco mais O time Vai aqui Vamos rapidão aqui Bora Gostei desse modo aqui Vou aumentar Aumentar a velocidade logo Tô cá morrendo Brincadeira Já morri Vamos ver Ó Fala dele Uma vitória Temos que chegar a 6 Pra passar direto Foi quase hein Mano Foi quase ali Tá Esse aí Não dá nem pra Tem um botão De derrota ali Que eu tenho que apertar De vez em quando Esse aí também Tá bruto Acho que morreu Vamos ter uma vitória Só Que morreu hein Mas é divertido Duas vitórias Tem que conseguir Mais 4 ainda Terceira vitória Quarta vitória Foram 4 né Tinha perdido muito já Mas tá bom Conforme a gente vai evoluindo A gente vai ganhando mais coisa Tô com 152 de moeda 152 não dá pra comprar nada não Dá pra comprar esse aqui Mas eu vou deixar pra depois Porque aqui ó Daqui a 10 dias Atualiza né Essa loja Então Tenho 10 dias Pra gastar Né Ainda Vou pegar a moeda aqui Ó Eu tô precisando de moeda Vê que isso aqui é importante Mas eu vou jogar todo dia E em 10 dias Eu vou conseguir zerar Essa loja Não é possível que não vou Eu não vou pegar Esse aqui Esse roxo aqui agora não Porque eu já tô com muito Esse negócio No futuro eu devo pegar Mas agora não vou Tá bom Então vamos pegar Isso aqui que tem Estoque 9 Depois tem estoque 2 Que eu vou pegar também Ó Já ajuda Ó Toma Ah Fala de nós hein Tá aí ó Bom A gente evolui Tá aí E nosso bombeiro Tá bruto demais Ele está bruto demais Né não É isso galera Amanhã a gente volta Pra jogar o evento Tá bom Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado aí pelas dicas Tem ajudado demais Tá bom E até o próximo vídeo Tchau